Oi gente, tudo bom com vocês? Estou lendo o Guilherme aqui em Lisboa, tá? Tomou uma shelter, dá uma olhadinha como que o hotel é, só pra vocês verem. Estou no terceiro andar, que é um hotel exclusivo aqui pra membros Elite Platinum. E aí eu vou entrar aqui no quarto, o hotel eu estou no 310, tá? Aí tem um cartãozinho, você encosta aqui, aí eu vou entrar, ó, quer ver, ó. Aí de cara, eu deixei aqui o cartãozinho pra vocês verem, tá vendo aqui, ó. Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, pra quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube. Onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama o Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho pra vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato pra nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Se eu tirar, ele apaga, mas eu vou colocar rapidinho. Esse é o cartãozinho, coloquei de volta, as luzes acendem aqui assim. E aí de cara, vou mostrar pra vocês, tem o banheiro. Aí de cara, só pra vocês verem, tem o banheiro. Banheirinho, ele é fechado com essa porta fechadinha. Tem essa porta que fecha o banheiro, separado do chuveiro. Então, só pra vocês verem. Tem os kits amênes que eles deixam aqui pra gente, lá no box. O sabonete, o chuveiro dessa forma, o bidêzinho. O que eu achei desse hotel? Só a primeira impressão que eu tenho. Ele é o mais caro de todos que eu fiquei. Então, só pra vocês saberem, de todos, eu estou, né, o primeiro que eu fiquei. O Mercury, né, em Lisboa, lá em Las Ventas. Almada, eu achei ele muito bom. Depois eu fui pra Madrid, Las Ventas, um novo hotel ótimo. E esse daqui é o terceiro hotel mais caro dos três. E esse daqui é o terceiro hotel. Só pra vocês entenderem mais ou menos o preço, o Mercury ficou R$ 600, o novo hotel R$ 1.000 e aqui R$ 1.700. Então, não vale esse valor no Machado. É um hotel mais, ele é menor o quarto, e mais caro, e tem uma visão, assim, de ser muito colorido, decorado. Na verdade, ele parece até motel, né? Quem não entende aqui, acha que é um motel pelas configurações, desenhos e tal, que acaba não agradando todo mundo. Então, assim, não é qualquer um, acho que gostaria de se hospedar aqui. Mas, é um hotel bem localizado, estamos no centro de Lisboa, tá? Bem no centro mesmo. E, pra vocês verem, ó, é só isso que tem. Então, abriu o quarto, a primeira coisa que tem é isso daqui. Não tem guarda-roupa, é só isso daqui também. Então, só esse armarinho, tá? Então, é bem simplesinho. E caro, muito caro, tá? Ó, às vezes você não acha nem vaga aqui. De cara, ele já tem essa máscara, é tudo decorativo dessa forma. Vocês vão ver lá fora depois que eu vou entrar no motel, na recepção. Vocês vão ver, é tudo decorativo mesmo. E parece que ele é barato, não é caro, tá? Essa máscara do Homem-Aranha, ali a outra, é xadrez, tal. É controle remoto. A TV já estava assim quando a gente chegou, tá? Eu estava pelo nível Gold, e quando eu cheguei, eu fui para o nível Platinum. E aí, presente, esses dois chinelinhos, me deram de presente, é meu, né? Me deram de presente por ser nível Platinum. E me deram também, de cortesia, mama, seite, mila, maçã, uva, docinhos e tal. Bem simplesinho, tá? Cadeirinha colorida. Me deram a chave do quarto, mama shelter, ó, amor de mama. Um welcome drink, ó, um welcome drink. E se eu almoçar ou jantar aqui, eu ganho uma sobremesa, um coquetel ou uma sobremesa. Tá? Então, eu tenho direito a um coquetel sobremesa. Me deram duas águas, provavelmente eles devem repor todos os dias, pelo nível Platinum. E aí, eu tenho direito a um coquetel. E aí, eu tenho direito a um coquetel. E aí, eu tenho direito a um coquetel. E aqui fora, essa visão de trava aqui não deixa abrir mais que isso, é bem modelo antigo mesmo, e aqui a exposição que eu tenho de Lisboa, tá? Eu tô muito bem localizado, o prédio, né? Olha lá, eu abro vocês, olha lá, seu prédio. É prédios velhos, muitos velhos, sujos, você vê que não tem pintura, mas eu perguntei pro Uber, me falou que é uma situação aqui de Lisboa, que esses prédios não podem ser pintados, tem que deixar natural, né? Com a arquitetura. Olha que bonito, a noite em Lisboa, tá? Então, nós estamos bem localizados, só pra vocês saberem. Aqui eu vou mostrar pra vocês a recepção do hotel. Eu tô fechando aqui pra vocês verem o barulho, diminui bastante, ó. Fechei, agora eu fecho a cortina, ó. Só pra vocês verem como que ficaria, ó. Então, ó, acabou o barulho, tá vendo? O cara tem esses bichinhos aí, às vezes as pessoas têm até medo, né? Tem gente que acha que não gostaria, não. Tá certo? Eu mostro pra vocês, a princípio é isso, depois eu mostro pra vocês, então, a recepção do hotel. Pessoal, ó, que legal. O elevador, ó, o elevador tudo decorado, ó, só pra vocês verem, tá? Aqui é a recepção, ó. Olha o teto. Olha o teto como que é. Olha o teto como que é 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti